Gente, esse duelo vai ser incrível e eu acho que pra ver a diferença entre essas duas raças, a gente vai ter que chamar o VAR. Nesse vídeo nós vamos colocar frente a frente duas raças muito parecidas, até porque uma delas é descendente da outra. Então pega a sua lupa e se prepara, porque as diferenças entre essas duas raças estão nos mínimos detalhes. Fala pessoal, eu sei que esse duelo vai dar o que falar. Muita gente não sabe ou tem dificuldade de saber as diferenças entre essas duas raças e eu vou te explicar o porquê. Dando um super breve histórico, elas tem raízes tibetanas. Segundo a AKC American Kennel Club, o Lhasa Apso é uma raça chinesa, do Tibete, que foi levada para a realeza chinesa para viver em seus palácios. Chegando lá, havia uma outra raça parecida com ela, chamada Pequenesse. Pronto, já sabemos onde isso vai dar, né? Isso mesmo, o Lhasa Apso cruzou com o Pequenesse e nasceram os Shih Tzus. Por isso, muita gente tem dificuldade de ver as diferenças entre essas duas raças. Mas estamos aqui para te ajudar a desvendar quem é quem. Então, antes de mais nada, deixa aí o seu like no vídeo e se inscreve no canal. Ativa também o sininho para você sempre receber os conteúdos fresquinhos da Bauau e simbora! Para a gente começar esse duelo, vamos ver algumas características de cada raça. O Lhasa Apso possui olhos médios, enquanto o Shih Tzu tem os olhos grandes. O focinho do Lhasa Apso é mais alongado que o do Shih Tzu e possui menos pelos. Reparem como o focinho do Shih Tzu realmente é mais curto, mais levantadinho e mais peludo do que o do Lhasa Apso. Aparência geral O Lhasa Apso tem a aparência bem balanceada, robusto, com pelagem abundante, mas sem excessos. Seu pelo é um pouco mais grosso do que o do Shih Tzu. A aparência do Shih Tzu também é robusta, abundante, mas sem excessos e tem a cabeça com aspecto de crisântelo. A altura e o peso deles são muito parecidos. Em torno de 25 centímetros e o peso por volta de 6 quilos. Antes da gente iniciar o duelo, é importante dizer que essas duas raças são muito populares. E por serem muito confundidas, é preciso sempre adquirir de canes especializados e comprometidos com cada raça. Para você ter a garantia de que você está levando a raça que você realmente quer. E também a garantia que o seu cão vai ser saudável e bem cuidado. Bora para mais um duelo de raças. Hoje, Shih Tzu vs Lhasa Apso. Estou aqui com a Cláudia, a dona dessa Shih Tzu linda, que é a... Kiara. Kiara. Estou com Cardênia, dona dessa Lhasa Apso... Chamada Nikita. Nikita. Isso mesmo. Vamos lá então, meninas. Cardênia, por que o Lhasa Apso? Acho que não tem um porquê, né, propriamente dito. Acho que foi... Match. Deu match. Na verdade, a Nikita, ela é filhote da cadelinha de uma das minhas melhores amigas. Então, quando a Carolina foi ter bebê, eu falei, ah, eu quero uma fêmea. E a Nikita foi a única daninhada menina. E aí, ela é minha. Carolina é a cachorra, né? Carolina é a cachorra. E a Carolina, as do Brasil. Foi, eu moro em apartamento também, né? Então, cachorro de grande porte pra um apartamento pequeno não dá muito certo. E eu também li bastante que Lhasa gosta muito de criança e tal. Então, eu tenho sobrinhos, quero ter filhos. Essa foi um dos motivos da escolha. E, Cláudia, por que o Shih Tzu? Porque eu tinha algumas amigas que tinham Shih Tzu, né? As fêmeas. E, assim, eu me encantei por elas sempre andarem enfeitadas, né? Arrumadinhas, com lacinhos. Então, acabei gostando. Acabei adquirindo uma há uns 10 anos atrás. Daí, ela acabou falecendo. Daí, há 5 anos, eu conheci o canil que tinha a Chiara. E adquiri a Chiara. Falando em canil, você pesquisou bastante o canil. Como é que foi essa busca? Pesquisei, sim. O canil era lá do Rio Grande do Sul, né? Tinha uma linhagem, uma linhagem boa, né? E foi assim. Bom, Cardenia, dizem que Lhasa Apso é um cachorro mais independente, que fica sempre alerta. Você já reparou isso na Nikita? Você concorda? Concordo total. A Nikita, ela é muito independente, assim, né? Eu tenho outros cachorrinhos, outro cachorrinho também em casa. E ela é como se ela fosse meio que líder, sabe? Da matilha. Quando eu tenho cachorro, meus pais têm cachorros, né? Os meus sogros. Então, quando a gente junta a Nikita, por mais que... Acho que puxa um pouco também o temperamento do dono. A Nikita gosta ali de comandar a matilha. Certo. E que nota você daria para o temperamento da Nikita, de 0 a 10? Ah, eu dou 10. Ela é muito simpática. Ela gosta de gente, gosta de cachorro, gosta de criança. Mas ela manda. Mas ela manda. Tá certo. E o temperamento do Shih Tzu? Bom, dizem que Shih Tzu é um cão um pouco mais amigável, mais sociável, né? Até do que os Lhasa. Você concorda com isso? Concordo, sim. É bem amigável, ela é bem brincalhona. Adora criança, adora as pessoas, animais. Ela se dá bem com todo mundo. E que nota você daria para o temperamento? Eu dou nota 10 também. Bom, você já falou, né? Ela é muito brincalhona, então... Ela faz muita bagunça. Como é que é? Ela adora brincar de bolinha, né? Ela é bem tranquila. Mas na hora de brincar, ela se entrega na brincadeira. Nota para brincadeira. Então, o quanto brincalhona ela é e bagunceira. É 10. E a Nikita, é muito brincalhona ou ela é mais quietinha? Faz muita bagunça? Como que ela é? Ela é muito brincalhona, ela gosta muito de brincar de bolinha. Tanto que tem um horário depois que ela janta, que se eu não começar a jogar bolinha para ela, ela rosna para mim, ela vai lá, me passa a patinha, sabe? Joga, joga. Antes, quando eu... Hoje eu tenho dois, né? Mas antes, quando eu só tinha ela e a gente chegava em casa do trabalho, eu e meu marido, nós tínhamos que sentar cada um em uma ponta da sala e ficar jogando a bolinha. Porque senão ela não deixava a gente dormir. Olha! Então, até ela cansar, a gente tinha que ficar um jogando bolinha para o outro, para ela correr para um lado e para o outro, para poder ficar mais cansadinha e dormir, sabe? Mas ela é super... Super alegre, eu acho que ela... E bagunceira no sentido de brincar mesmo. É, quando era bebê, claro, né? Aí aprontava algumas coisas. Ruia, um pouquinho rodapé da parede, chegou a subir em cima da mesa, mas... Nossa, subiu em cima da mesa, desse tamanho. Nada demais. Nada que ninguém fizesse. Não é, Nikita? E a nota da Nikita, então? Para brincadeira, é. Ai, eu do 10 também, né, filha? Eu do 10 também. Ai, meu Deus, que fofinha. Cardenia, você falou que a Nikita precisa brincar de bolinha até cansar, né? Então, bom, isso já me diz um pouco como que é a energia dela, né? Ela tem muita energia, ela demanda muito passeio ou brincadeira, como que é isso? A Nikita, ela não demanda muito passeio, porque a gente não acostumou ela a sair todos os dias, né? Ela faz xixi e cocô no tapetinho, mas dentro de casa ela brinca bastante com a gente, né? Tanto com o irmãozinho dela também. A gente... Ela brinca de morder ele, cada um morde o outro. A gente tem que jogar bolinha, tem que dar atenção. E a nota, então, para essa energia? Ah, eu acho que ela tem bastante energia, mas ela não te exige que você saia com ela para passear. Eu acho que isso também é muito do dono em acostumar o cachorro. Mas eu do 10. Eu acho que ela tem muita energia, viu? Ela tem muita energia. Cláudia, e essa princesinha? Ela demanda muito passeio, tem muita energia? Como que é em casa? Ela tem bastante energia, ela gosta de brincar de bolinha, está sempre pronta para brincar. E a gente sai, sim, diariamente com ela. Ela gosta de passear, ela gosta de ter esse contato com a grama, com a natureza. Então, ela é uma cachorrinha bem energética. Se não passear, ela vai pedir para passear? Ela sabe o armário onde está a guia. E tem dias, assim, que ela pede, sim. Ela vai até a porta e fica na frente, ou ela encosta a patinha na porta do armário, onde ficam as guias. Ai, que espertinha, gente. E qual a nota, então? A nota 10. A nota 10. Esse cachorrinho, tudo 10, gente. Energia, brincadeira, tudo. Bom, quero ver agora se é nota 10, hein? Kiara come muito? Come, é fominha. Fominha? Fominha. Qual a nota para a fome da Kiara? Ah, uns 10 também, viu? Porque se deixar... Se deixar, come até o saco de ração todo. Come, come. É boa de... De prato. De prato. E a Nikita, come muito? Come. O que você colocar ali, ela come. Mas ela é um pouco seletiva também. Não é todo tipo de ração. Na verdade, nela, eu já comecei a fazer alimentação natural. Legal. Então, eu cozinho, né, arroz, franguinho, legumes e complemento com a ração, né? Porque a gente sabe também que a ração tem várias coisas importantes, como antibióticos, pra ajudar no sistema imunológico, pra ajudar na nutrição mesmo, de ferro, pósforo, tudo isso que o cachorro precisa. Então, eu faço equilibrado, né? Ela come duas porções de comida e uma de ração por dia. E qual a nota pra comilança? Ai, eu dou 10 também, viu? Come tudo. E pra manter a saúde dos seus cachorros e os pelos sempre bonitos e brilhantes, a dica é a Natural Pro da Bauau. Ela não tem corantes, nem aromatizantes, é feita de semente de linhaça, arroz integral, beterraba e proteína animal. Afinal, meninas, é muito importante uma boa alimentação, né? Pra saúde e pros pelos. Com certeza. E agora eu quero saber se... Bom, você já falou um pouquinho, né? Mas a gente não falou uma nota especificamente pra sociabilidade da Nikita. Ela é bem sociável? Que nota você daria? Ela é muito sociável, muito mesmo. Ela gosta, até que eu falei, né? De criança, cachorro, de gente. Ela se dá bem com todo mundo. Às vezes eu até tenho um pouco de receio, sabe? Aquela criança, aquele cachorro que vai com todo mundo. Vou me levar minha bichinha. Então eu dou 10 também. A sociabilidade dela é muito boa. Tanto que o Lhasa, a gente deu, né? Também o irmãozinho dela pros meus socros, que são idosos, né? Pra minha mãe também. Então eles são super companheiros. Tem até foto deles dormindo junto, sabe? É muito fofo, muito sociável. Muito bom. E nota para a Kiara de sociabilidade. Sim, ela se dá super bem com todo mundo. Gosta sempre de estar em contato com as pessoas, conhecer os animais também. Com outros cachorros, outros animais. Se dá bem. Em casa nós temos 5 cachorros. Olha! Então elas... Outras raças, né? E ela se dá super bem com todos eles. Legal. E qual a nota pra ela, então? Dez. Bom, vamos falar agora, então, de obediência. Quem será que é mais obediente? Nos conte da Nikita. Ela é bem obediente, não é? Ela é média. Ela gosta de fazer o que ela quiser na hora que ela quer, entendeu? Então ela... Ela às vezes dá uns revoltos em casa e não faz a gente no lugar certo. Se você não deixa ela dormir aonde ela quer, por exemplo, na nossa cama, ela fica um pouquinho revolta e vai lá e faz xixi fora do tapetinho. Mas no geral, ela é... Ah, e se ela tá no meio de todo mundo, assim, brincando, correndo, ela esquece da vida e você pode chamar ela 500 mil vezes que ela não vai voltar. Olha! É, ela é mais... Independente. Independente, né? Ela faz a vidinha dela. É, mas então pra obediência eu daria uns 8. Essa mãe tá boazinha, viu? Por tudo que me falou, eu daria uns 6, tá? Eu tenho muito. Mas tá bom, não sou a mãe. E a Kiara? É obediente? Não é? Nos conte sobre a Kiara. É um pouco obediente, né? Assim, ela tem o lugarzinho dela pra fazer, né? As necessidades ela faz, mas que nem a... ela falou, em um lugar que tá cheio, assim, de gente, daí ela se faz de surda. Não dá muita atenção, mas ela é obediente, sim. No geral é obediente. Que nota você daria? Uns 9, ela não é tão... Ela me pareceu um pouquinho mais obediente mesmo, viu? Vamos falar desses pelos lindos que eles têm. Bom, os dois cachorros, né? As duas raças podem ter pelos longos. Então eu queria saber como que é o cuidado com os pelos? Dá muito trabalho? É dar um pouco de trabalho. É meio trabalhoso, sim. Ela toma banho uma vez por semana, né? E como eu optei por ela ter pelo longo, então precisa fazer hidratação, né? E tem certos cuidados. Escovar todos os dias, né? É uns detalhes, assim, pra ter um cuidado melhor, né? Com os pelos. E que nota você daria aí pra esse cuidado com os pelos de trabalho? Como eu gosto, né? Sou eu mesma que faço, então eu dou nota 10, né? Porque dá trabalho, mas é... Mas é prazeroso. Fica bonito, é gostoso, é, ver ela. Vamos assim. Tá certo. E a Nikita, ela tá com o pelo cortadinho, não sei se você já deixou ela com o pelo maior, mas dá muito trabalho. Conta pra gente como que você trata os pelos. Olha, eu acho que é um cachorrinho que requer bastante cuidado com os pelos. Por isso que eu prefiro deixar o pelinho mais curto, porque eu acho que mais curto dá menos trabalho, né? E como a Nikita não gosta muito que a gente penteie e tal, tirar nozinho, eu prefiro deixar assim curtinho, até mesmo pra poder dar banho em casa, qualquer coisa assim, né? E como eles têm muito probleminha, né, de pele, então tem que secar direitinho pra não dar fungo, nada. Então, pra pelo curto, eu daria uma nota 8 de trabalho. E pra pelo longo, que dá bastante trabalho, que você tem que hidratar, tirar nozinho e tal, eu daria uma nota 6, 6,5. Pro cuidado que você tem que ter, né? Gente, só pra vocês entenderem. Então, a Cardênia deu nota 6, quando o cachorrinho tá com pelo longo, porque dá muito trabalho. Então, se dá muito trabalho pra ela, ela não quer uma nota legal, certo? E com o pelinho curto, ela deu nota 8, porque aí fica tranquilo pra ela, né? Nota maior, é um cachorro legal, então dá menos trabalho. A Cláudia deu nota 10, porque apesar de dar muito trabalho o pelo longo, ela gosta, pra ela é prazeroso, mas dá trabalho, combinado? Bom, o cachorro pequeno tem fama de latir muito, né? Como é que é com a Nikita? Ela late muito? Não, ela não late muito. Tranquila, não late à toa? Ela é muito tranquila, assim, pro latido. Então, uma nota aí pro latido? 10, ela late pouco. E a Kiara, late muito? Não, não late. Também não? Não, não late. Só quando algum barulho, alguma coisa que ela ache estranho, mas não é normal, não é de costume dela latir, não. E a nota, então, pra Kiara? Nota 10. Esses cachorros estão maravilhosos, né, gente? Sim. Lembrando, gente, que nota 10, 9, 8 é porque o cachorro tá legal, late pouco, né? Que é o que a gente gosta. E notas baixas é porque ele tá latindo muito, então merece uma nota baixa, combinado? Cláudia, me conta se tem alguma característica da Kiara que não paga o espírito em lugar nenhum. Ela gosta muito de assistir televisão, ela gosta de futebol. Quando ela vê o barulho do jogo, né, aquele som, e quando ela vê a bola rolando assim, ela já fica toda atenta. Ela presta atenção no jogo. E quando vê algum programa com animais também, ela gosta bastante. Ela gosta de ver TV. Gosta, desenho também, desenho ela gosta. Quando tem cachorrinho, ela presta atenção. E que time que é Kiara, Torce? Ela gosta de ver a bola rolando, então, assim, quando começa a correr a bola... Eu acho que ela tem um time, hein? Você não quer falar. E a Nikita, tem alguma característica que não tava escrita em lugar nenhum, que te surpreendeu? Olha, me surpreendeu muito porque ela é uma cachorra muito resistente, assim, de ficar doente, sabe? Ela nunca ficou doente de precisar ir pro veterinário, passando mal. A única das vezes que ela vai pro veterinário mesmo é quando teve que fazer a castração e tomar as vacinas. É uma cachorra que quase não fica, na verdade, nunca ficou doente até o momento. Bom, meninas, muito obrigada pela participação, Cardenia, Nikita. Obrigada, Kiara, Cláudia. E obrigada a você também, viu, Shiro? E aí, gostou desse duelo? Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a desvendar qual é qual, quando você encontrar um Lhasa Apso ou um Shih Tzu por aí. Só lembrando que não existe uma raça melhor que a outra aqui, hein? Aqui a gente traz as experiências que nossos participantes têm com cada raça, pra você avaliar qual dessas duas raças te encantam mais. E se você gostou, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e fica ligado nos próximos vídeos. Ah, e siga também a Bauau no Instagram, arroba BauauOficial e no Facebook. Tchau!